Foi uma grande perca, porra foram 4 pênaltis, bateram os 4 pênaltis todos pra fora, e nós vendo essa derrota, porra, eu já estou ficando nervoso quando fala de seleção brasileira, o técnico Mano Menezes, Mano Menezes é o caralho, a única coisa que os fãs podem ter é pênaltis de você, não vejo a hora pra acabar a tua validade e pra tu ir pra vala, eu não estou vendo a hora, ô sua filha da puta, para com essa porra, Mano Menezes, você é página virada, e fim de papo nessa porra, falou, ao em.